Com as presenças dos conselheiros Fabrício Mota e Valcenor Brás, do conselheiro substituto Flávio Luna e do procurador do MPC, Régis Gonçalves Leite, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 107 processos na tarde de quarta-feira, 12 de agosto. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende e teve transmissão pelo canal do YouTube. Foram analisados processos das cidades de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bom Jesus, Bonfinópolis, Caldas Novas, Caldazinha, Campos Belos, Goiânia e Tumbiara, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube, lembrando que enquanto durar a pandemia, a 2ª Câmara acontecerá todas as quartas às 14h, pouco antes da sessão do Pleno. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.